Solteira, Sabrina Sato elege look ousado para curtir segundo dia de Lollapalooza e dispara. A onça saiu da toca. Sabrina Sato, recém-solteira após anunciar sua separação de Duda Nagli, foi vista curtindo seu primeiro evento público com o calor dos fãs, usando um look ousado que chamou a atenção. A apresentadora compareceu ao segundo dia do Lollapalooza em parceria com o Instagram, vestindo uma roupa toda estampada de oncinha, recebendo uma enxurrada de elogios nas redes sociais. Na legenda de uma publicação, Sabrina Sato brincou com a escolha do look. A onça saiu da toca e tá pronta pro hashtag Lollabr a convite do arroba Instagram. E você que também vai para o Lolla, hashtag Matthew Rios mostrando o seu look, nós queremos ver. Esse é o meu, tá aprovado? No evento, Sabrina foi fotografada por profissionais e tietada por fãs enquanto caminhava em meio à multidão, esbanjando simpatia e encantando o público presente. Em uma entrevista com a Ken, a apresentadora abriu o jogo sobre a separação. A gente precisa estar bem. Eu preciso estar bem porque tenho uma vida. Agradeço o carinho de todos que tenho recebido. É muito importante. Me sinto acolhida e querida. O trabalho ajuda. Estar aqui hoje está sendo muito acolhedor. O público acolhe e isso ajuda.